Bom dia pessoal, vou ensinar para vocês como configurar o controle do alarme no UNO. No UNO, no Paleoicand, etc. Aqui como vocês podem ver, o controle, tem ambos controles, esse controle aqui que é Positron e esse que é chave canivete. Primeiro passo, ligou a chave, está no lado zero, ligou a chave, bem em cima onde tem um sensor, como vocês podem ver aqui, está meio escuro, mas dá para ver, onde tem um sensor aqui, se aperta e segura, com a chave ligada, vai dar três BIP a sirene, um, dois, três. Terceiro BIP, solta o botão, vem e aperta os dois juntos, de abrir e fechar. A central já emitiu outro BIP, já está configurado o controle, desliga a chave, emitiu outro BIP, configurado o controle, desconfigura, travou e destravou. Vamos fazer de novo o passo com a chave canivete. Vamos fazer de novo.